Nosso podcast do programa Laço Amarelo começa agora e eu, Daniela Gorgel, quero hoje lembrar a todos de algumas regras básicas que sabemos, mas deixamos de praticá-las com o tempo. Você tem o hábito de procurar o trajeto que vai realizar com antecedência? Isso é importantíssimo para que você não precise reduzir drasticamente a velocidade tentando achar a rua onde está ou o número do imóvel. Hoje, vemos muitos motociclistas principalmente consultando o celular em cima da moto, para saber para onde vão. Essa conduta pode lhe colocar em risco. Criar o hábito de consultar seu trajeto antes de sair é um ato de segurança para você e os demais que cruzarão seu caminho. Lembre-se, pratique a teoria, respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Programa Laço Amarelo.